Quando a gente troca de prefeito, a cidade tem que esperar pelo menos um ano para o novo prefeito conhecer os problemas da cidade, entender como funciona a prefeitura. Enquanto isso, a cidade faz o quê? Fica parada, esperando, sentada? Ribeirão não pode parar um minuto sequer, mas Jone já está lá há mais de um ano. Conhece Ribeirão com uma palma da mão e tem tudo para fazer nossa cidade crescer. Tchau.